Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Certo, tênis. Tênis. Vem, Tênis. Vem, Tênis. Vem, Tênis. Vamos lá. Obrigado. 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 Apeita, filho. Olha aí. Próximo, próximo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ficado. Vai, vai. Não vou te dar aí, cara. Vai, vai. Vá atrás, vá atrás. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vá. Sai, um, vem, vai. Tchau! Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir, 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 deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir, 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 deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir, 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 deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Direita! 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 Está a ver, está a ver! Corre! Direita! ? Vizão, esquerda! Vizão! Vizão, esquerda! Vizão, esquerda! Vizão, direta! Vizão, direta! Vizão, direta! Vamos lá. 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 Vamos lá.